Então, digamos que temos uma mesa redonda e temos três cadeiras à volta da mesa redonda. Isto aqui é uma cadeira, isto é outra cadeira e isto é outra cadeira. Podemos numerá-las. Aqui é a cadeira 1, aqui é a cadeira 2 e aqui é a cadeira 3. Agora, vamos assumir que existem três pessoas que se querem sentar nestas três cadeiras. Temos a pessoa A, temos a pessoa B e temos a pessoa C. O que queremos fazer é contabilizar o número de formas possíveis destas três pessoas se sentarem nestas três cadeiras. E o que é que eu quero dizer com isso? Bom, por exemplo, é a pessoa A a sentar-se na cadeira 1, a B a sentar-se na cadeira 3 e a pessoa C a sentar-se na cadeira 2. Este é um caso possível. Outro caso poderia ser B na cadeira 1, talvez C continue sentado na cadeira 2, C continua sentado na cadeira 2 e agora a pessoa A estaria na cadeira 3. Então, temos um, dois casos. A minha questão para vocês é quantos casos existem no total? Quantas possibilidades diferentes de sentar estas pessoas? Parem o vídeo e tentem pensar nisso. Vou assumir que tentaram e agora vamos resolver isto juntos. Eu quero fazer isto de uma forma sistemática para não nos esquecermos de nenhum caso. E o modo como vou fazer isto é, vou criar três espaços em branco que representam cada uma das cadeiras. Então, aqui estava num círculo, mas também podemos dizer apenas que este espaço em branco é a cadeira 1. Este é o espaço em branco para a cadeira 2 e este é o espaço em branco para a cadeira 3. Vou começar com o lugar 1 e vou dizer, bom, quais são os diferentes casos possíveis? A poderá sentar-se ali, B poderá sentar-se ali, C ali e depois para cada um desses descobrir quem é que se poderá sentar no lugar 2 e depois para cada um desses descobrir quem é que se pode sentar no lugar 3. Então, vamos fazer isso? Primeiro, vamos pensar nas possibilidades que existem para a cadeira 1. Talvez escreva desta forma, talvez faça assim. Cadeira 1. Então, agora, vamos apenas preencher a cadeira 1. Bom, A poderá sentar-se na cadeira 1, mas ainda não preenchemos a cadeira 2 ou a 3, então será 2 ou 3. B poderá sentar-se na cadeira 1, mas não indicamos quem se irá sentar na cadeira 2 ou cadeira 3. E também podemos ter C a sentar-se na cadeira 1 sem indicar quem irá sentar-se na cadeira 2 e cadeira 3. Agora, para cada um destes, vamos descobrir quem é que se poderá sentar na cadeira 2. Então, cadeiras 1 e 2. Para este aqui, tanto podemos ter... Bom, temos A sentado na cadeira 1. Podemos ter o B sentado na cadeira 2 e apesar de conseguirmos já deduzir quem é que se irá sentar na cadeira 3, eu vou deixar em branco. Vou deixar a cadeira 3 em branco. Ou poderiam ter o C a sentar-se na cadeira 2 e deixamos a cadeira 3 em branco apesar de sabermos deduzir quem é que se irá lá sentar. Então, estes são os casos possíveis onde A está na cadeira 1. E quando o B está na cadeira 1, podemos colocar A na cadeira 2 e ainda necessitamos descobrir quem é que está na cadeira 3. Ou podemos colocar C na cadeira 2 e ainda necessitamos descobrir quem é que irá estar na cadeira 3. Finalmente, vamos ver C quando C está na cadeira 1. Ou colocamos A na cadeira 2 ou colocamos B na cadeira 2. Então, agora vamos preencher todas as três cadeiras. Para este caso aqui, existe apenas uma opção para colocar na cadeira 3. A única pessoa que ainda não está sentada é a pessoa C. Então, isto será ABC. E o que é que isto será? A única pessoa que ainda não se sentou, nesta possibilidade, cuja cadeira ainda não foi preenchida, a única opção para esta cadeira é a pessoa B. É ACB. E esta será BAC. C é a única pessoa que poderá sentar-se ali. A é a única pessoa que poderá sentar-se ali. BCA. E depois aqui, B é a única pessoa que se poderá sentar na cadeira 3. E aqui, A é a única pessoa que poderá sentar-se na cadeira 3. Então, quantos cenários temos? Quantas possibilidades? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 é a nossa resposta. É o número de casos possíveis de ter estas 3 diferentes pessoas sentadas nas diferentes cadeiras. Agora, já sei o que é que estão a pensar. Ok, isto até era uma situação simples, com 3 pessoas e 3 cadeiras. E podíamos ter chegado aos resultados, mesmo que não o fizéssemos de forma tão sistemática. Mas e se tivéssemos muito mais cadeiras? E se tivéssemos 60 cadeiras? Bom, o número de possibilidades seria muito maior. Isso é fácil de prever. Mas e se tivéssemos 5 pessoas e 5 cadeiras? Até mesmo com este método, iríamos necessitar de muito papel ou de um ecrã muito maior. O que é que fazemos nessa situação? O que temos que fazer é pensar sobre o que aconteceu aqui. Quantas pessoas podemos sentar na cadeira 1? Se formos cadeira a cadeira, quantas possibilidades existiam para colocar na cadeira 1? Se estamos a sentar por ordem, se ainda não preenchemos nenhuma destas cadeiras, logo no início existiam 3 pessoas possíveis para esta cadeira. Para a cadeira 1. Conseguem ver isso aqui? 1, 2, 3. Porque existem 3 pessoas possíveis. Para cada uma dessas, quantas pessoas poderão sentar-se na cadeira 2? Para cada uma delas, digamos que na situação em que A se está a sentar na cadeira 1, existem duas possibilidades para quem se possa sentar na cadeira 2. Deixem-me fazer isto numa cor diferente. Então, isto aqui, para cada um destes 3, existem duas possibilidades de quem se pode sentar na cadeira 2. Se A se está a sentar na cadeira 1, podemos ter B ou C na cadeira 2. Se B se está a sentar na cadeira 1, ou temos A ou C a sentar na cadeira 2. Então, para cada uma destas 3, temos duas possibilidades de quem se poderá sentar na cadeira 2. No total, temos 6 possibilidades, onde estamos a preencher as cadeiras 1 e 2. 3 vezes 2. E depois, para cada um destes, quantas possibilidades existem ainda para sentar na cadeira 3? Para cada um destes, existia apenas uma possibilidade de quem se poderia sentar na cadeira 3. Vemos isso aqui, porque existe apenas uma pessoa em falta que ainda não se sentou. Então, quantas possibilidades existem no total? Bom, 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Agora que analisamos como fizemos, E se fizermos exatamente o mesmo exercício, mas com, digamos, 5 cadeiras? Vamos fazer esse exercício, é interessante. Então, se tivermos 1, 2, 3, 4, 5... Então, isto são 5 cadeiras com 5 pessoas a sentarem-se. E queremos descobrir quantas formas existem para todas as diferentes pessoas e todas as diferentes cadeiras. Isto é, quantas formas existem destas 5 pessoas se sentarem nestas 5 cadeiras. Para a primeira cadeira, existem 5 diferentes pessoas que se podem lá sentar. E para cada uma destas possibilidades, existem 4 pessoas que ainda não se sentaram e que se podem sentar na segunda cadeira. E agora, para cada uma destas possibilidades, existem 3 pessoas que ainda não se sentaram. Então, estas são as pessoas que se podem sentar na terceira cadeira, se estivermos a preencher as cadeiras por esta ordem. Para cada uma destas, existem 2 pessoas que ainda não se sentaram e que se podem sentar nesta quarta cadeira. E, por fim, para todas estas possibilidades, existe apenas uma pessoa que ainda não se sentou e que se terá que sentar na quinta cadeira. Então, se tivéssemos exatamente a mesma coisa, mas em vez de 3 cadeiras, tivéssemos 5 cadeiras, o número total de casos possíveis seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é quanto? 20 vezes 6 é igual a 120. 120 casos possíveis e, como podem ver, as possibilidades crescem muito rapidamente. E se estão a questionar-se desta expressão ser tão perfeitinha, por assim dizer, 5 vezes 4 ou vezes 3, vezes 2, vezes 1, começamos com o número natural e multiplicamos esse número pelo número natural, uma unidade abaixo, e voltamos a multiplicar pelo número natural, uma unidade abaixo, até chegar a 1, isto até parece ser uma agradável e divertida operação matemática. E sorte para vocês, ou talvez azar, porque esta descoberta podia ter sido o vosso momento de glória, os vossos 5 minutos de fama. Isto já foi anteriormente definido. Chama-se fatorial. Então, esta coisa aqui, isto é a mesma coisa que 3 fatorial. Escrevemos este pequeno ponto de exclamação. É assim que se representa. Isto aqui, isto é a mesma coisa que 5 fatorial. Então, por exemplo, se eu escrever 6 fatorial, isso será igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Espero que tenham gostado disto. Se inscreva no canal.